Demora, mas chega! Hoje é sexta-feira e seguimos juntos com o Jornal do Rio a partir de agora. E sexta-feira com destaque para a liberdade, com alívio para a família do Douglas da Mata. Esse aqui de chapéu, que você acompanha nas imagens. Trouxemos o caso dele ao longo dos últimos dias. Ele que estava preso por engano há cerca de um mês. Ontem reencontrou a família e hoje esteve aqui na Band. A gente vai contar essa história já já para você aqui no Jornal do Rio. E também vamos falar sobre o balanço de 180 dias do governo Wilson Witzel. O governador hoje inclusive falou sobre o ataque ao tráfico de drogas, as ações de represália e criminalidade, que inclusive já afetam a maior facção criminosa, segundo ele, aqui do Rio de Janeiro, com impactos na compra de munição. Eles estariam sem dinheiro para comprar munição. Tem informação ainda de divita-se, afinal é sexta-feira, você quer se programar para o fim de semana. E olha quem estará aqui conosco, Jorge Aragão, que é melhor. Tudo isso e muito mais em 30 segundos no Jornal do Rio. Eu estou te esperando. Estamos de volta com o Jornal do Rio. E ao longo dos últimos dias, o jornal vem contando a saga de uma família para provar a inocência de um homem que foi preso por engano. E depois de um mês, Douglas da Mata está em liberdade. Mas coisas corriqueiras, como jogar futebol com os amigos e ir à praia, agora ganharam um outro significado. Mas a busca dele por justiça ainda não acabou. O auxiliar de logística agora quer limpar o seu nome. Acompanhe essa reportagem. O abraço em família é mais do que especial. Ele não aconteceu durante 30 dias. Tempo em que o auxiliar de logística Douglas da Mata esteve preso por um crime que não cometeu. O homem foi solto depois que a família travou uma batalha para provar a inocência dele. No primeiro momento eu queria relembrar o dia, o dia que ele foi acusado do assalto. E aí eu vi que a gente estava no restaurante pouco tempo antes do crime. Fui no trabalho dele, pedi uma declaração. O dono mesmo se prontificou a dar uma declaração falando da índole, do cargo de confiança que ele tem na empresa. Em outubro do ano passado, Douglas foi assaltado a caminho do trabalho. Os documentos levados acabaram sendo deixados pela quadrilha no carro usado no crime, que também era roubado. O veículo foi recuperado pelo verdadeiro dono, que levou a carteira de trabalho de Douglas à delegacia. Lá, as vítimas acabaram reconhecendo Douglas por uma foto dele, então com 16 anos, como um dos participantes do roubo do carro. Hoje ele tem 30 anos. O auxiliar de logística foi preso ao chegar a uma audiência para a qual foi intimado sem saber do que se tratava. Não teve depoimento, as vítimas não fizeram reconhecimento presencial, eu só fui jogado lá dentro de um presídio e mais nada. O esforço da mulher Michele para resolver o mal-entendido encontrou apoio no trabalho de apuração do repórter Carlos Briggs, da rádio Band News FM, que procurou as vítimas dos criminosos para mostrar uma foto atual de Douglas, bem diferente da que resultou no reconhecimento. Nesta semana, a justiça decidiu revogar a prisão preventiva. Foram várias tentativas de soltura de Douglas com pedidos de habeas corpus aqui no Tribunal de Justiça. Na última, um juiz acabou revogando a prisão preventiva dele. Douglas está solto, mas vai continuar respondendo ao processo por roubo. Esperar essa audiência logo, para responder isso logo, ser liberto de tudo, absorvido de tudo, e tocar daqui para frente o barco ao lado dela. A gente tem que comemorar a vitória, ele foi solto, vai responder o processo em liberdade. Mas o que a gente gostaria, na verdade, era da absorvição sumária, porque a gente entende que não há justa causa para continuar essa ação contra o Douglas. Amanhã eu vou na praia, vai todo mundo na praia junto comigo. Praia, chove a rascaria, eu vou fazer tudo que eu fiz nesses 30 dias, eu vou fazer agora. Vamos fazer agora a atualização do caso do pastor Anderson do Carmo. Hoje a Polícia Civil ouviu oito filhos da vítima. Os filhos de Flor de Lis chegaram no início da tarde à Delegacia de Homicídios de Niterói, na região metropolitana do Rio. Oito dos 55 filhos da deputada federal foram intimados pela polícia. São pessoas que estavam na casa no momento do crime, mas ainda não tinham prestado depoimento. O advogado da irmã de Anderson do Carmo acusa a família de Flor de Lis de dificultar as apurações. E temem que um eventual envio do inquérito ao Supremo Tribunal Federal para pedir autorização para investigar a deputada atrase ainda mais o caso. Em nenhum momento é falado que depende de autorização do Supremo. Caso isso vier a acontecer, vai ser um concedito, vai retardar a investigação. Michele do Carmo prestou o depoimento na quarta-feira e apresentou informações que estariam ajudando a polícia a entender melhor a motivação do crime. As razões podem estar ligadas a atritos familiares. Duas pessoas estão presas temporariamente pelo homicídio. Flávio dos Santos, filho biológico de Flor de Lis, que teria confessado ter dado seis tiros no padrasto. E Lucas dos Santos, filho adotivo do casal, que segundo as investigações, teria comprado a arma usada no crime. A confissão de Flávio é contestada pela defesa, que afirma que o depoimento foi tomado sem a presença de advogados. Ainda não há previsão para a conclusão do inquérito. Está protocolado em relação à transferência, ao acesso ao inquérito, a essas informações, e principalmente que nós possamos nos entrevistar com o nosso cliente sem prévia autorização da delegada, que é o que está acontecendo. A gente vai para uma rápida pausa. A seguir vamos falar sobre o balanço de 180 dias do governo Wilson Witzel. Continuamos aqui com o Jornal do Rio e agora vamos falar sobre o balanço de 180 dias do governo Wilson Witzel. Na segurança pública, o governador destacou o enfraquecimento do crime organizado diante das ações implantadas pelo governo. Parabenizo o trabalho da Polícia Rodoviária Federal que está evitando que cheguem aqui armas e munições, especialmente munição, e isso demonstra que já começou a asfixia. Bloqueios financeiros estão sendo realizados e o tráfico começou a perder dinheiro, tanto que eles começaram a explodir caixa eletrônica. O balanço apontou ainda a diminuição de 16% no número de letalidade violenta e também a queda de 24% no número de vítimas de homicídios dolosos. Witzel também destacou o programa Segurança Presente. No sistema penitenciário, houve um recorde no número de apreensões de telefones celulares de 78%. O governador também anunciou a construção de 10 novos presídios ao custo de R$ 800 milhões. Witzel prometeu ainda colocar mais 15 mil policiais nas ruas até o fim do governo e convocar mais 500 policiais militares concursados até o final de julho. Depois de apresentar o balanço dos seis primeiros meses de governo, Witzel falou sobre as metas que ainda precisam ser executadas e que vai precisar de apoio do governo federal para quitar as dívidas com a União. Eu espero um gesto e rápido, porque nós não podemos esperar, de ajuda para que a gente possa fazer a revisão da recuperação fiscal. A Prefeitura do Rio de Janeiro começou hoje um trabalho para a recuperação de vias, calçadas e bueiros aqui na capital. O investimento de mais de R$ 100 milhões vai priorizar as zonas norte e oeste que registram aí o maior número de problemas. A dona Maria via da janela água jorrar pela calçada. Agora vê buracos colocando em risco a travessia de pedestres. Hoje apareceram aí para fazer essa porcaria, que não resolveu, quer dizer, resolveu porque parou a água, mas o buraco continua. O Nelson passa pela rua Pinheiro Guimarães, em Botafogo, há mais de 20 anos e nunca viu a rua com tantos remendos. Em menos de uma semana, já vieram quatro vezes. Cada pedaço ali tem um pedacinho de asfalto de um dia, que ele bota no dia seguinte, vem, coloca mais um pedacinho e assim vai. A ideia da Prefeitura é começar a partir de hoje o trabalho de conservação das vias, calçadas e bueiros da cidade. Mais de R$ 100 milhões serão investidos em recapiamentos, limpeza de bueiros e recolocação de pedras portuguesas em calçadas públicas. Os pontos onde vão acontecer os trabalhos de conservação foram escolhidos com base em demandas feitas pela própria população ao Serviço de Atendimento da Prefeitura 1746. A proposta é tapar 250 mil buracos nos próximos seis meses. Vamos fazer dessa maneira, agora de uma maneira correta, não vamos fazer como a Transcarioca e a Transolímpica, que custaram bilhões e depois de alguns meses ficaram todas quebradas. Vamos ter cuidado para seguir as normas da ABNT e fazer tudo com muito carinho. A polícia capturou a dupla envolvida na morte do motorista de aplicativo Fernando de Souza Gomes da Silva, de 39 anos, atingido por um bloco de concreto que foi arremessado ali de uma passarela no Maracanã, no último dia 15. Falamos sobre esse caso aqui no Jornal do Rio. O Luiz André Roque deu fim de 19 anos e o menor de 16 são os autores desse crime, desse homicídio. Eles foram capturados ali no entorno mesmo do estádio do Maracanã, próximo ao local onde cometeu esse crime. Ali estava a placa, né, que foi arremessada, uma placa bem similar àquela, atingindo então esse motorista. Luiz André confessou em depoimento que a ideia deles era jogar o bloco de concreto no carro para depois roubar os ocupantes do veículo. A gente lembra, esse caso chocou muita gente. A passageira desse motorista de aplicativo teve que tomar o controle do carro. O carro taxista ainda tentou socorrer, mas já era tarde demais. A gente vai para um rápido intervalo a seguir. Falamos sobre a crise financeira enfrentada pelos museus aqui no Rio de Janeiro, inclusive com a possibilidade de fechamento de alguns deles. Abrimos espaço agora no Jornal do Rio para falar sobre a crise da saúde federal aqui no estado, os impactos provocados pela falta de profissionais e também de insumos. Hoje, a emergência do Hospital Federal de Bom Sucesso na Zona Norte amanheceu parcialmente fechada por conta da falta de profissionais. Acompanhe agora a reportagem com o Marcos Sadoc da Rádio Band News FM. A emergência aqui do Hospital Federal de Bom Sucesso, que é uma das referências da Zona Norte do Rio de Janeiro, está atendendo apenas os pacientes mais graves. Isso porque o corpo clínico se reuniu e por conta da ausência de médicos, eles dizem que não há condição de fazer esse atendimento. São 60 pacientes internados, além dos casos que chegam aqui na emergência. Aos finais de semana, por exemplo, de acordo com o ofício da vice-presidência, é possível perceber que não há corpo clínico para fazer esse tipo de atendimento. A gente conversou com vários pacientes e parentes de pacientes que dizem que a situação é caótica. Tem paciente que está com câncer, tumor, há mais de um mês na emergência e não consegue ser transferido para uma internação por falta de médicos. A avaliação também é demorada de um caso para o outro e a evolução do paciente aqui na unidade justamente por falta de profissionais. Apesar disso, a enfermagem segue funcionando sem problemas, de acordo com esses parentes. A gente também já procurou o Cremers, que até agora não respondeu a reportagem para falar sobre esses problemas aqui no Hospital Federal de Bom Sucesso. Então a gente traz para você a atualização, porque o Hospital Federal de Bom Sucesso enviou uma nota para a nossa equipe agora à tarde dizendo que está tomando todas as providências cabíveis para retomar o atendimento aí e para garantir o quadro completo de funcionários. A nossa equipe de reportagem esteve também no Hospital Federal de Bom Sucesso já na parte da tarde e o atendimento, pelo menos na emergência, já estava normalizado. Seguimos falando agora sobre a situação também crítica nos espaços culturais do Rio de Janeiro, com risco de fechamento por falta de repasse de algumas áreas exploradas nessa área da cultura que fazem a diferença no dia a dia. Acompanhe. Esse é o mar, o Museu de Arte do Rio. Localizado na Praça Mauá, foi inaugurado em 2013 como parte do processo de revitalização da zona portuária. Desde então é parada obrigatória no roteiro de muitos cariocas e turistas. Não à toa bateu recorde de público no último mês, com mais de 70 mil visitantes. Mas essa história pode estar chegando a um fim precoce. Devido à falta de recursos da Prefeitura, o mar pode fechar as portas em três meses. Segundo o Museu, em abril, o contrato de gestão firmado com o município foi prorrogado até setembro e que a verba referente à primeira parcela deve ser depositada nos próximos dias. A instituição afirma ainda que busca apoio da iniciativa privada para ajudar no custeio. Falta de recursos da Prefeitura também na Cidade das Artes, na Zona Oeste do Rio, que também pode parar de funcionar em setembro. O corte dos investimentos do município atingiu ainda o moderno Museu do Amanhã. Por ano, são necessários 40 milhões de reais para bancar os gastos. Em 2015, ano da inauguração, a Prefeitura repassou 20 milhões de reais. Hoje, o valor é de apenas 2 milhões. A ideia é que a iniciativa privada assuma por completo o custeio do museu. O edital será divulgado nos próximos meses, detalhando a concessão do Museu do Amanhã para a iniciativa privada. A Feira da União reúne em Botafogo refugiados de várias partes do mundo em uma troca de experiências culturais e também gastronômicas. Diferentes povos, culturas e idiomas, todos no mesmo lugar, a Feira da União. Por aqui, nós encontramos comidas típicas, artesanatos, roupas e muitos sorrisos dos mais diferentes cantos do mundo. Independente de nossos estatutos, nós somos seres humanos que precisamos de dignidade. E para nós, dignidade é nosso trabalho. Está muito importante a gente conseguir apresentar um pouco da nossa cultura, da nossa comida. Essa é a primeira edição da Feira da União, um projeto organizado pelo Centro de Atendimento aos Refugiados. Parte do dinheiro adquirido com as vendas vai ser revertido para o centro com o objetivo de atender ainda mais imigrantes. A gente está aqui para atendê-los de braços abertos, para acolhê-los em todas as carências que forem possíveis a nós. Tudo é feito com um capricho em cada detalhe. O grafite convidativo na entrada ganha os últimos toques. A ideia é trazer a galera e trazer essa questão do pertencimento, conseguir se ver no mural e saber que aquele é um lugar de atendimento e de acolhida para todo mundo. E uma boa notícia, o maior campeão mundial de surf, Kelly Slater, recebeu alta após ser atendido em um hospital na Zona Sul do Rio com o quadro de H1N1 e também sinusite. O surfista estava aqui no Rio de Janeiro para a etapa de Saquarema do Circuito Mundial que terminou no último dia 23. Intervalo é rápido e a seguir temos a nossa agenda cultural e uma das dicas do Divirta-se de hoje é ela, Vanessa da Mata, que vai por aqui trazer um pouquinho do que vem aí pela frente. Sexta-feira, você já sabe, é dia de dica e dica boa ao vivo aqui no Jornal do Rio, como sempre, Natasha e Franco. Tudo bem, Nath? Oi, Thaís. Boa noite a todos. E hoje a gente já começa com um convite especial, Thaís. Vamos nessa. Salve, salve, rapaziada do Divirta-se. Tudo bom? Dia 29, sábado agora, estaremos no Circo Voador, abertura da minha irmã Marisol Moama. Irmão, vai lá. Vai ser penizado, vai ser pancada, vai ser treta, mano. Oi, Miss Pida, cheio de conversa. E hoje, Thaís, até você tem dica cultural? É isso mesmo? Não pude ficar de fora dessa. Dica gostosa também para a gente aproveitar o fim de semana que vai subir a serra para aproveitar esse inverno. Vai ter dica com um dos maiores eventos do circuito gastronômico do país, o Mês ao Vivo Teresópolis, que vai acontecer no Espaço Cultural e Gino e vai reunir aí esses nomes, né? Da gastronomia, João Diamante, Carole Crema, que é inclusive colunista da Band News FM, Tomás Troagô e Elia Cherron, que vai estar aí, esse grupo reunido para discutir sobre gastronomia, que é a coisa melhor, Nath? Eu até fome, né, Thaís? E já que a gente está falando de gastronomia, vamos para uma dica cultural que une as duas coisas? Maravilha! Uma conversa de bar e futebol e o Dilson Silva, que é o nosso amigo lá do Damos da Bola, está no Boteco da Rodada, no Teatro dos Grandes Atores, último final de semana, unindo essas duas coisas. E do Edilson, eu saio para começar uma programação para o final de semana. A gente começa com o que está acontecendo sexta-feira. Sexta-feira, Jorge Aragão, no Vivo Rio, comemorando 70 anos de vida e ele vai trazer, Thaís, os 70 em tudo. São 70 músicas que ele vai trazer para o palco, 70 artistas convidados e 70 cidades que ele vai visitar com essa nova turnê. Espetacular! Começando hoje aqui no Vivo Rio, pela cidade do Rio de Janeiro. E depois, a gente tem Ferrugem e Tiago Martins que vão estar, Thaís, lá em Niterói, em São Domingos. São dois shows inteiros. Todos os sucessos do Ferrugem e o Tiago Martins vai trazer um show dançante lá para o espaço onde eles estão. Depois do Ferrugem, eu vou para uma dica. Então, de sábado, Thaís. Sábado, a minha dica é Vanessa da Mata. Eu tenho certeza que você gosta muito dela. Tem até uma coisa afetiva aí enrolada nisso. Vanessa da Mata se apresenta com essa nova turnê que ela diz que é a mais autoral de todas. Está se apresentando aqui no Vivo Rio amanhã. E Thaís, tem outra dica no domingo que eu acho que você vai gostar. Olha, tem várias dicas que eu já me apaixonei. Vai ser difícil me dividir entre elas. Agora, para quem tem filhos pequenos como eu, tem também? Claro que tem. E que tal Arraiá? Porque está na época e eu acho que isso é muito bom. E com um dos personagens que mais encantam hoje em dia as crianças pequenas que é o Mundo Bita. O Arraiá do Mundo Bita vai estar lá no Circo Voador e vai unir brincadeiras, comidinhas típicas e lógico, um show do Mundo Bita para a criançada se divertir junto com os pais, né Thaís? Que coisa boa! Com todas essas dicas a gente se despede por aqui. Desejo um bom fim de semana para quem está em casa. Amanhã tem Jornal do Rio às 10 para as 7 da noite. Um beijo grande para você. Tchau, gente! E você não tem com quem conversar é como a saudade quer me ver Diz que eu não te procurar Mas aqui estou pedindo amor pedindo... que eu não te procurar eu não te procurar